Tens um podcast ou gostavas de ter um podcast? Então este episódio é para ti. Vou partilhar contigo os principais ingredientes para um podcast de sucesso. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedorapod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Então, preparado? Preparada? Então, bora lá! Podcast de sucesso. Calculo que este seja o teu, o meu, o nosso objetivo desde que pensamos em criar um podcast. Mas existem alguns ingredientes que fazem toda a diferença para que esse podcast que tu tens se torne um verdadeiro sucesso. Neste episódio, vou partilhar contigo os principais ingredientes que fazem a diferença, os pormenores que se tornam por maiores quando falamos em podcast. Em Portugal, os podcasts tornaram-se cada vez mais populares e hoje em dia é cada vez mais usual que empreendedores e empresas que pequenos e grandes negócios investam nesta forma de comunicação. E não é por acaso. O podcast é uma ferramenta de excelência que permite conectar clientes às marcas de forma especial, de forma única. E as marcas, as empresas e os pequenos empreendedores já sabem disso e estão a utilizá-la da melhor forma. Mas afinal, quais é que são os ingredientes que fazem a diferença e que tornam os podcasts num verdadeiro sucesso? Hoje vou partilhá-los todinhos contigo. E o primeiro e talvez o mais importante dos ingredientes seja o conteúdo. Preocupar-te em ter um conteúdo relevante e interessante para a tua audiência deve ser a tua primeira permissa quando pensas em ter um podcast. As pessoas já não estão interessadas em saber conteúdos que estão disponíveis numa plataforma ou conteúdos que estão disponíveis num motor de busca. Não. As pessoas querem saber conteúdos relevantes. Conteúdos que sejam interessantes para eles e para a vida deles. Quando nós criamos um podcast, não devemos estar a pensar em nós. Não. Devemos estar a pensar nos nossos clientes, nos nossos ouvintes, na nossa audiência. Então a criação do conteúdo do podcast deve ter esse intuito. Para que isso aconteça, o primeiro dos passos que tu deves fazer é uma pesquisa de mercado para poderes identificar quais é que são as dores, as dúvidas, as questões que a tua audiência tem e desta forma poderes desenvolver um conteúdo que vá de encontro a essas dores, dúvidas e desejos da tua própria audiência. Depois é ainda importante que dês a tua opinião sobre os assuntos, que expliques qual é que é a tua opinião sobre aqueles assuntos. Porquê é que tu defendes aquele aspecto e não defendes o outro? Para além de definires estes temas relevantes, coloca também a tua impressão digital. Coloca também a tua opinião. Levanta a tua bandeira, partilha a tua mensagem com o mundo e desta forma vais conseguir destacar-te do resto da concorrência. Desta forma vais conseguir destacar o teu podcast dos outros. Desta forma vais conseguir que o teu podcast comece a subir a rampa do sucesso. Para que o conteúdo seja apresentado da melhor forma, é importante que te prepares. Sim, já não basta ligar o microfone e falar. Cada vez mais os podcasts estão a profissionalizar. Então teres um guião, teres um roteiro que seja bem estruturado é super importante. Ah, mas Alineana, agora eu vou ter que estar a escrever tudo aquilo que vou dizer. Não, nada disso. Mas é importante que estrutures as tuas ideias. É importante que penses de que forma é que vais organizar o teu conteúdo, de que forma é que vais organizar a tua partilha, para que a coisa não pareça desorganizada e sem sentido. Porque o conteúdo interessa e a forma como o apresentas também. Então ter um guião que te vá ajudar a estruturar toda a tua comunicação é importante. Desta forma vais conseguir criar um conteúdo que seja relevante, relevante e também interessante para a tua audiência. Mas este é apenas o primeiro ingrediente. Outro dos ingredientes importantes e a par do conteúdo é a qualidade do áudio. Não é por acaso que eu te falei que é importante cada vez mais profissionalizarmos o nosso podcast. Num dos episódios anteriores eu disse-te, não faças um podcast de qualquer maneira. Não faz sentido. Cada vez menos faz sentido. As pessoas já estão muito mais atentas e já fazem uma escolha muito mais intencional daquilo que vão ouvir. Então investir na qualidade do teu áudio é muito, muito, muito importante. Mas olha Liliana, eu agora vou ter que gravar o meu podcast para um estúdio. Se o puderes fazer, tudo bem. Se não o puderes fazer, se por algum motivo tiveres esse impedimento, tudo bem na mesma. Investe então num bom microfone. Investe então numa boa captação de vídeo para que seja o mais claro possível e que acima de tudo passe o teu profissionalismo. Desta forma vai aumentar a tua autoridade e vai realmente posicionar-te como especialista na tua área. E calcule que seja isto também queiras com o teu podcast. Então ter uma boa qualidade de áudio e de imagem, se for o caso de um videocast, é outro dos ingredientes que tu não podes de todo descurar. Compromisso e consistência. Não sei se te lembras, mas num dos episódios anteriores eu falei exatamente sobre isto. E como é que é importante nós comprometermos e, acima de tudo, sermos consistentes e frequentes na partilha do nosso conteúdo, na partilha do nosso podcast. Compromisso e consistência faz a diferença. Compromisso e consistência é, sem sombra de dúvida, o ingrediente secreto para um podcast de sucesso. Não acreditas? Mas é verdade. Se nós tivermos um bom conteúdo, se nós tivermos um bom áudio, mas não formos consistentes, se não formos frequentes na nossa partilha, se não tivermos compromisso com a nossa audiência, do que é que nos serve um bom conteúdo e um bom áudio se, de alguma forma, deixamos o nosso podcast abandonado? Se transformamos o nosso podcast num podcast de fantasma? Não vai adiantar nada, pois não. Pois, mas é, muitas vezes é isto que acontece. As pessoas até começam, têm motivação, mas depois, por um motivo ou outro, porque a vida acontece, vão perdendo a sua motivação e vão deixando cair esse compromisso que têm com a sua audiência e a consistência vai por água abaixo. Consequentemente, não conseguem chegar aos resultados, não conseguem ter sucesso no seu podcast e depois vêm-me perguntar, Liliana, afinal, o podcast não funciona? Pois é, compromisso e consistência são essenciais para o sucesso do teu podcast. Então, em primeiro lugar, o meu desafio é que te foques neste ingrediente. Compromisso e consistência. Não é por acaso que ele está aqui no meio de todos os ingredientes. É, talvez, aquele que tu deves utilizar em maior quantidade. Ok? Se fosse uma receita, eu diria que o compromisso e a consistência é aquele que vai encher a taça. A qualidade do áudio e também o conteúdo são os temperos que nós vamos lá colocando. Então, não te esqueças, compromete-te e se consistente com a tua audiência e com a partilha do teu podcast. Este é o ingrediente mais importante para teres um podcast de sucesso. Mas vamos a mais temperos. Mais temperos que vão ajudar a levar a tua receita para o próximo nível. O próximo tempero é pensares em inserires convidados e transformar o teu podcast, que pode ser a solo, num podcast de entrevista. Teres um podcast mix, ter um podcast híbrido, onde tu possas a solo falar sobre a tua especialidade. E, onde tu tragas também convidados, onde tu tragas também profissionais especialistas, para poder agregar valor para a tua audiência, é muito, muito importante. É também um dos ingredientes secretos. É aquele segredo que as avós utilizam para transformar as suas receitas, sabes? Aqui, os convidados também são esse segredo. Por isso, ter convidados também é aqui um aspecto muito, muito importante. Escolhe os teus convidados a dedo, identifica quais é que são os especialistas que podem agregar ainda mais à tua audiência e trá-los. Trá-los para o teu podcast, de forma a poderem trazer uma outra perspectiva, de forma a poderem agregar valor para a tua audiência. E que as pessoas sintam, uau, nunca tinha pensado sobre isso, mas está a fazer sentido. Aquele convidado fez muito sentido para o meu, para o podcast XPTO. Então, isto também é algo que tu não deves descurar, é algo que tu deves ter em atenção. Em algum momento, se fizer sentido para ti, traz os convidados. Mesma coisa estou a fazer aqui com este podcast. Não sei se tu já reparaste, mas aos poucos tenho conseguido trazer aqui alguns convidados especiais. E os próximos episódios não vão ser exceção. Vamos ter três convidados especiais. Fica o alerta spoiler. E por fim, o ingrediente que deve ser utilizado. E por fim, o ingrediente que tu também não te deves esquecer de utilizar. Aliás, se tu te esqueceres, a receita não vai ficar bem, bem igual à receita original. Que é o quê? Interagires com a tua audiência. Mas, Aldiriana, afinal o podcast é um canal de comunicação bidirecional? Sim, o podcast é um canal de comunicação que tu podes tornar bidirecional. Podes utilizar algumas estratégias para que a tua audiência possa interagir contigo. Utiliza as redes sociais e utiliza todas as funcionalidades das plataformas que vão fazer a diferença no teu podcast. Por exemplo, o Spotify já permite que tu dês a tua opinião sobre determinados episódios. Por isso, por que não utilizares estas estratégias? Mas existem muitas mais que eu poderia partilhar contigo. Se queres saber como podes levar o teu podcast para um próximo nível, eu estou aqui deste lado para te ajudar. Envia-me uma mensagem pelas redes sociais e vem descobrir como é que nós podemos transformar o teu podcast num verdadeiro sucesso. Sim, eu posso ajudar-te, quer tu tenhas um podcast, quer tu estejas a pensar ter um. Por isso, eu e a Escola Portuguesa de Podcasting estamos de portas abertas para te receber num mundo fantástico dos podcasts. Então, e antes de me despedir, vou resumir então aqui quais é que são os 5 ingredientes secretos que vão fazer com que o teu podcast transforme num sucesso. O primeiro ingrediente e aquele que deves utilizar em maior quantidade é, sem sombra de dúvida, consistência e compromisso. Sem ele, não há podcast de sucesso. Depois, tenha atenção ao conteúdo. Conteúdo relevante e interessante. É também bastante importante. Tal como a qualidade do áudio. A qualidade do áudio é cada vez mais importante num podcast. Por isso, é algo que tu deves cada vez mais ter em atenção. E agora, vamos aos ingredientes secretos. Vamos aos temperos. Convidados especializados. Transformares o teu podcast a solo num podcast mix. Pode muito bem ajudar-te a levar o teu podcast para ter mais sucesso e interagires com os teus ouvintes. Utilizares todas as ferramentas e todas as oportunidades que tens para que possas interagir com os teus ouvintes. Desta forma, vais levar o teu podcast rumo ao sucesso. E já sabes, eu estou aqui para te ajudar a fazê-lo. Conta comigo! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana, trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas se estiveres no Spotify ou subscreve o meu canal do YouTube. Um beijinho muito sonoro. Chuaque! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho